Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos. Mais um dia e mais uma quarta-feira. Última quarta-feira do ano. Estamos na reta final. Estamos saindo do ano 2020 e chegando no ano 2021. Última quarta-feira do dia 30 de dezembro de 2020. Vamos desde já se inscrevendo no nosso canal, compartilhando, deixando seu like e também ativando o sininho do nosso canal. Que Jesus e Maria José, que em nossas famílias, reine o amor, o perdão e a paz. Seja louvado Jesus Cristo, a Mãe Maria Santíssima, para sempre sejamos louvados. Vamos celebrar o santo de hoje, na última quarta-feira do mês e do ano. Dia 30 de dezembro de 2020. Quarta-feira, Sagrada Família. Se o Natal tiver sido ao domingo, não tendo sido assim, a Sagrada Família celebrar-se no domingo, dentro do oitavo do Natal. Da locução de Paulo VI, Papa, em Nazaré, 5 de 1 de 1964, o exemplo de Nazaré. Nazaré é a escola em que se começa a compreender a vida de Jesus. E a escola em que se inicia com o conhecimento do evangelho. Aqui se aprende a observar e a escutar e a meditar e a penetrar o significado tão profundo e misterioso desta manifestação do Filho de Deus, tão simples, tão humilde, tão bela. Talvez se aprenda também, quase sem dar por isso, a imitá-la. Aqui se aprende o método e o caminho que nos permitirá compreender facilmente em que é Cristo. Aqui se descobre a importância do ambiente que rendeou a vida, a sua vida, durante a sua permanência no meio de nós. Os lugares, os tempos, os costumes, a linguagem, as práticas religiosas. Tudo o que serviu a Jesus para se revelar ao mundo. Aqui tudo fala. Tudo tem sentido. Aqui nesta escola se compreende a necessidade de ter uma disciplina espiritual. Se queremos seguir os ensinamentos do evangelho e ser discípulos de Cristo, Quando desejaremos voltar a ser criança e escutir a esta humildade e submir a escola de Nazaré. Quando desejaremos começar de novo junto de Maria, adquirir a verdadeira ciência da vida e a superior sabedoria das verdades divinas. Mas estamos aqui apenas de passagem e temos de renunciar aos desejos de continuar nesta casa. O estado nunca terminado do conhecimento do evangelho. No entanto, não partiremos deste lugar sem termos recolhido quase fundivamente algumas breves lições de Nazaré. A primeira, o primeiro lugar, uma lição de silêncio. Ó, se renascesse em nós o amor do silêncio. Esse admirável e indispensável hábito do espírito tão necessário Para nós que nos vivemos saudados por tanto ruído, tanto espírito, não, tanto estremido E tanto clamores não na agitada e tubultuosa vida do nosso tempo. Silêncio de Nazaré ensina-nos a reconhecimento, a interioridade, a disposição Para escutar as boas expirações e as palavras dos verdadeiros mestres Ensina-nos a necessidade e o valor de uma conveniente formação Do estudo, da meditação, da vida pessoal interior, da oração que só Deus vê Uma lição de vida familiar que Nazaré nos ensine a que é a família A sua caminhada de amor, a sua austera e simples beleza O seu caráter sagrado, o seu caráter sagrado, infiolável Aprendemos de Nazaré como e Como é preciosa Como é preciosa Insubstituível à educação familiar E como é fundamental e incomparável a sua função no plano social Uma lição de trabalho Nazaré é a casa do filho do capinteiro A que desejaremos compreender e celebrar a lei severa mais redentora do trabalho humano Estabelecer a consciência da sua dignidade De modo que todos a sentissem recordar aqui Sob este teto Que o trabalho não pode ser um fim em si mesmo Mas que a sua liberdade e dignidade se fundamentam não só em motivos econômicos Mas também naqueles realidades que o orientam para um fim mais nobre Daqui de todo o mundo Daqui finalmente Daqui finalmente Queremos saudar os trabalhadores de todo o mundo E mostrar-lhe o seu O seu grande modelo E seu irmão divino O profeta De todas as causas justas Que lhes dizem Respeito Cristo nosso Senhor João Paulo II Na carta dirigida A família Por ocasião do ano internacional da família 1994 Escreve A Sagrada Família É a primeira De tantas outras famílias santas O conselho Recomendou De que a santidade De que a santidade É a vocação universal dos Batizados Como no passado Também no nosso Em nossa época Não faltam testemunhas do evangelho da família Mesmo que não sejam conhecidas Nem proclamadas Santa Santas Pela igreja A Sagrada Família Imagem e modelo De toda a família humana Ajuda cada um A caminhar no espírito De Nazaré Ajuda cada núcleo Familiar A aprofundar A própria missão civil Eclesial Meditante Mediante A escuta Da palavra de Deus A oração A partilha Fraterna A paterna da vida Maria mãe do amor Formoso Formoso E José Guardou Guarda E Redentor Nos acompanham A todos Com a sua Incessante Proteção Sagrada Família De Nazaré Rogai por nós Que em nossas famílias Reine o amor O perdão E a paz Rezemos Pedindo a intercessão De Nossa Senhora Com uma Ave Maria Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Suas mãos Entre as mulheres Bendita O fruto Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pregadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pedimos A intercessão De Jesus E de São José Rezando O Pai Nosso Pai Nosso Que estáis no céu Sanificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso Cada dia Andai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos O teu venido E não deixei Cair a intenção Mas vai do mal Amém Estamos reunidos No nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo E seja uma família Feliz Viva a família De Nazaré Viva a Sagrada Família De Nazaré Graças a Deus Glória a Deus E rogai por nós Tchau E não se esqueça Irmã Irmã Reze por mim E tenha um Um abençoado Um ano Abençoado Desse fim de ano E também Seja bem-vindo Nessa quarta-feira Tenha um abençoado Quarta-feira Um abençoado Né Quarta-feira Nessa última Quarta-feira Do mês De dezembro E também Do ano Tchau